A Polícia Federal de Londrina deflagrou hoje uma operação, Eliporte, tendo como alvos membros de organização criminosa que atua com o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Vamos explicar para vocês como é que foi isso. Foram cumpridos mandados de busca em Ribeirão Preto, Taquariting, Itapeva, Ponta Grossa, no Paraná, Balneário Camboriú, inclusive, Tijucas, em Santa Catarina e em Brasília. Essa operação se trata da segunda fase da Operação Helix, que foi deflagrada no meio do ano passado. Na época, a Polícia Federal apreendeu um carro de luxo avaliado em meio milhão de reais dentro do hangar do aeroporto Leite Lopes, além de dois automóveis e uma moto que estavam em um condomínio no Jardim Nova Aliança Sul. São carros que você está vendo aí, potentes inclusive, caros. Também foram apreendidos dois helicópteros que estavam no hangar, que fica dentro de um shopping no bairro Ribeirânia, na região nobre da Zona Leste, cidade de Ribeirão Preto. E a polícia confirmou, na época, que as aeronaves apreendidas são do mesmo grupo investigado, mas o nome do proprietário não foi divulgado, já que a investigação segue em sigilo. O delegado da Polícia Federal falou sobre as investigações. Vamos ouvir. A Operação Heliporte é decorrente da Operação Helix, que foi deflagrada em maio do ano passado. Operação e ação foram apreendidas quase três toneladas de cocaína, que eram internalizadas no território nacional com o uso de helicópteros a partir de uma fazenda no Paraguai. Essa segunda fase, ela decorreu da necessidade de aprofundamento das investigações com relação a alguns investigados e também por conta da identificação de pessoas envolvidas na apreensão de drogas que ocorreu em 18 de março de 2023, na cidade de Buri, São Paulo, quando foi apreendida um helicóptero que transportava 453 quilos de cocaína. Nessa segunda fase, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão. Também foram definidos o sequestro de bens e valores dos investigados, até 100 milhões de reais, além do bloqueio das contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Pois é, é um trabalho importante da Polícia Federal, né? E você vê quanto movimenta isso, helicóptero, carros de luxo, drogas, uma série de coisas. E ainda tem mais para vir, eu posso ter certeza, isso aí é só parte da operação. Obrigado. Obrigado.